Música 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 Ese es mi amigo Constructora Aguilar Música 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 Para tudo, para todas as parejas, se tornen a realize a mal-era. Viva a mão de cima, viva, viva, viva! As bailarinas, né? Fuentesitas, fuentesitas as bailarinas. Fuentesita, 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 fuentesita! Aí, para os amigos de Pericocha que no! Olha só para o amigo, fixa isso! Vem o meu novo! Vem o mar de frente! A recortar o outro! La luta! A final! O meu nome é cheio! Com a voce de novo! Amigo, com o outro! El pomoço! Surta! O que é o que é o que é o que é? E em todo o mundo E em todo o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 E eu peguei, me manda a mano na lixa, e chai, eu quero no meu amor, para levar a desfile, eu quero morir com o tempo. E para lhe desfilem, se há de dar uma morte, eu ainda me vou morrer, me dá de bom, eu ainda me vou morrer, quando eu me vou morrer, eu ainda me vou morrer, Que me lleve ai por oto, que me lleve ai por oni comando eu jamais E eu que nunca me odeia ai ai tecomandito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Música Música Ok, vamos para a bailarina de parte de zero. Vamos, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL